Olá, meus amores! Meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado super fácil e rapidinho de fazer. Pra ele, eu utilizo a linha Anne na Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra, tá? Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e de onde tu tá assistindo. E agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar aqui com o caseado normal, tá? Então, venho aqui no cantinho, ó, deixo uma pontinha do meu fio pra remate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto alongado no paninho, tá? Aí, sigo com o caseado normal, sempre fazendo duas correntinhas e um ponto baixo alongado. E o modelinho de hoje, ele é múltiplo de seis mais um. Isso significa que eu vou contar um caseado e depois sempre de seis em seis até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Bom, pessoal, concluí o caseado aqui, já subi com um ponto baixíssimo até o meu canto. Então, aqui eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro do meu caseado e vou fazer dois pontos altos, tá? Um, dois. Aí, eu vou fazer um ponto alto sobre esse ponto baixo alongado aqui. Ficou um bloquinho de quatro pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Então, eu vou pular dois caseados, vou laçar a linha na agulha e nesse terceiro caseado, eu vou trabalhar com um leque. Então, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aí, eu pulo os próximos dois caseados, laço a linha sobre esse segundo ponto baixo alongado. Começo o bloquinho de quatro pontos altos de novo, tá? Aqui, um. Faço dois pontos altos dentro aqui do meu intervalo. Dentro do caseado. E faço mais um ponto alto aqui no ponto baixo alongado. Aí, aqui, eu vou fazer de novo quatro correntinhas, tá? Eu começo a repetir o que eu já fiz aqui. Então, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, pulo dois caseados. Sobre o terceiro, faço o meu leque de três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha, pulo dois caseados. Sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto alto. Aí, eu faço os quatro pontos altos no caseado, tá? Aqui. Dois dentro do caseado. E um sobre o ponto baixo alongado. E eu sigo assim até o final da carreira. E quando eu chegar no final da carreira, vai terminar com um bloquinho de quatro pontos altos assim, tá? Então, nossa carreira, ela vai ficar assim. Concluindo a carreira, viro o meu trabalho, galera. Aí, aqui, gente, eu vou subir com três correntinhas, tá? Pra dar a altura de um ponto alto. E essa segunda carreira, eu vou repetir a primeira, tá? Na verdade, as próximas três carreiras vão ser exatamente iguais, tá? Então, eu laço a linha, venho aqui no segundo ponto alto. Aí, eu repito o bloquinho de quatro pontos altos, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira base, tá? Aqui assim. Aí, eu vou fazer as quatro correntinhas novamente. Finalmente, uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, dentro do meu leque e faço três pontos altos. Um, dois, três. Vou repetir o leque, na verdade, tá? Fazendo dentro dele. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Aí, faço as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha, pulo aqui, ó, no próximo ponto alto. Aí, eu repito esse bloquinho de quatro pontos altos, tá? Vou fazer um ponto alto pra cada aqui. Aí, cheguei no próximo motivo, que vai ser exatamente igual a esse que a gente fez agora, tá? Mas, eu vou mostrar aqui pra vocês só pra mostrar o finalzinho da carreira. Então, eu faço as quatro correntinhas. Três, quatro. Laço a linha na agulha, venho no centro do leque aqui e faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço três pontos altos. Um, dois, três. Aí, faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha, venho aqui, ó, no bloquinho de pontos altos. Vou fazer um ponto alto pra cada, tá? Aqui, um. Dois. Três. E quatro aqui na segunda correntinha, tá? Esse finalzinho que eu queria mostrar pra vocês, tá? Aí, vai ficar assim a nossa carreira. Aí, eu vou virar o meu trabalho e aqui eu vou começar exatamente igual como eu comecei a segunda, tá? Eu subo aqui com três correntinhas, laço a linha, venho aqui no segundo ponto alto, repito o segundo ponto alto. Aí, eu laço a linha, venho no terceiro, também repito o ponto alto. Laço a linha, venho no quarto aqui, repito o ponto alto. Aí, faço as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, venho no centro do leque e faço três pontos altos. Faço um, dois, três. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha, pulo aqui, ó, no próximo ponto alto. Aí, repito o bloquinho de quatro pontos altos, tá? E sigo fazendo dessa mesma maneira até o final. E quando eu chegar no final, o último ponto alto vai ficar aqui sobre a terceira correntinha, tá? Assim como a gente concluiu a segunda carreira. Concluindo a terceira carreira, gente, a quarta carreira vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui nos próximos pontos altos e vou repetir fazendo um pra cada ponto da carreira base, tá? Aqui assim. Aqui e aqui. Aí, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, pulo aqui, ó, pro centro do meu leque e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, sobre os quatro pontos altos. Vou repetir eles novamente. E assim, gente, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Fazendo esse mesmo processo, motivo por motivo. Tá? Vai ficando assim. Chegando ao final da quarta carreira, viro meu paninho nesse sentido. Agora, galera, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui, ó, nesse segundo ponto alto. E entre meio aqui, dois pontos altos pra lá e dois pra cá, eu venho aqui no meinho e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, laço a linha na agulha, venho nesse intervalo maior, ó, passo minha agulha aqui por baixo e vou começar a trabalhar com pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz seis pontos altos, eu laço a linha na agulha, agora eu venho no centro do leque pra trabalhar com ponto alto, tá? Faço um ponto alto aqui no centro do meu leque. Aí, aqui, eu vou subir com três correntinhas e a gente vai trabalhar com ponto tombadinho dentro do leque, tá? Laço a linha, volto nesse último ponto alto aqui e sobre ele eu faço dois pontos altos. Um. Dois. Esse é o ponto tombadinho, tá? Aí, eu laço a linha na agulha, venho aqui no centro do leque e faço mais um ponto alto. Pra deixar ele assim, tombado. Subo com três correntinhas, laço a linha, volto aqui no meu ponto alto e faço dois pontos altos. Um. Dois. Aí, eu laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto alto aqui e faço dois pontos altos. Dois. Dois. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Esse é o pontinho que vai tá dentro do leque, tá? Agora, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir nesse próximo espaço que vem depois do leque e vou fazer seis pontos altos, assim como eu fiz aqui no início, tá? Então, venho aqui, faço um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Fiz seis pontos altos aqui, venho no bloquinho de quatro pontos altos, pulo dois aqui, ó, entre meio eles aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo. E tá pronto o meu motivo, tá? Ó, ele vai ficar assim daí. Aí, agora, eu só vou repetir o que eu já fiz, tá? Laço a linha, venho aqui no espaço, faço seis pontos altos. Então, eu vou repetir exatamente o que eu já fiz. Se tu tiver dúvida, volta no vídeo até essa parte que eu faço o primeiro ponto alto aqui e segue dessa mesma maneira. Aí, quando tiver chegando ao final da carreira, que tu chegou lá no último bloquinho de pontos altos, tu vai fazer o ponto baixo exatamente como concluiu aqui o motivo, tá? Corta a linha, arremata e tá pronto o barradinho. Então, gente, o modelinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou dele, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo, tá? E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!